Destaque do Vasco, domingo, dia 20 de setembro de 2020, últimas notícias do esporte aqui no canal. Antes disso, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sino para receber as novas notificações de vídeo. E vamos nessa, para mais um giro de notícias do Vasco da Gama. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, na briga por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. E ainda vivo na Copa Sul-Americana, a caminhada do gigante da colina até aqui tem sido animadora. Mas, ao mesmo tempo, tem encontrado cada vez mais obstáculos, que estão se tornando um desafio. O Covid-19, o desgaste físico, fruto de uma maratona insana de jogos. O Vasco, na tarde deste domingo, vai até Coritiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Coritiba, o Vasco vai tentar buscar pontos para poder se manter na briga do G4 do Brasileirão. Essas são as últimas notícias do clube de regatas Vasco da Gama, que enfrenta o Coxa na tarde deste domingo. Aqui no canal, você terá a cobertura de toda essa dinâmica do jogo entre Coritiba e Vasco, pela 11ª rodada do Brasileirão.